Olá, aqui é o Charles e nesse encontro nós vamos falar sobre definição de negócio ou redefinição de negócio, ressignificação de negócio. O que é isso na prática? O que nós vamos fazer é pensar de forma crítica, vamos debruçar um novo olhar sobre o seu negócio olhando de uma perspectiva mais crítica, mais abrangente. Muitas vezes o empresário define a si mesmo enquanto empresa, define a si mesmo enquanto negócio de forma muito restritiva e acaba perdendo a oportunidade de associar ao produto principal, aquele que é o carro-chefe da empresa, algum serviço ou algum outro produto que pode agregar valor à experiência do cliente que compra aquele produto, que compra aquele serviço. Então nós vamos pensar aqui sobre definição de negócio da perspectiva da abrangência, da perspectiva da diversificação. Eu reuni aqui algumas perguntas que são chave para você fazer essa reflexão que nós estamos propondo e nós vamos imaginar aqui o seguinte, para fazer a nossa reflexão. Imagine uma loja de ferragens, e é um comércio bastante comum, não é? Loja de ferragens que vende maçanetas, fechaduras, cadeados, correntes e todas essas coisas aí de ferragens. Mas vamos, olha só a pergunta que eu elaborei aqui para alguém que atua nesse segmento, poderia fazer para si mesmo. Olha só, você vende ferragens ou você vende soluções criativas para lares e residências? Percebem que é uma grande diferença entre você simplesmente vender a mercadoria, vender o commodity ferragem, e você vender uma solução para o cliente que está com problema lá na casa dele, que ele não consegue resolver, uma maçaneta que está com problema, ele não consegue trocar, uma fechadura que está ruim, alguma coisa na cozinha, alguma coisa lá no quarto. E se você oferece para ele a solução completa, você tem a possibilidade de agregar valor ao produto que você vende, porque você vai incorporar a esse produto a prestação de um serviço, e aí você aumenta o seu ticket de compra com aquele cliente, oferecendo um serviço associado. Então, vamos ver aqui um outro exemplo, que é um exemplo clássico também dos postos de combustíveis. Você vende combustíveis ou você vende facilidades e conveniências para o condutor de veículos? Percebe que existe uma grande diferença entre simplesmente vender gasolina e oferecer facilidades para o condutor de veículo que está passando por ali? Você pode oferecer uma enormidade de serviços para um condutor de veículos, além das lojinhas de conveniências, que já são bastante comuns, a gente vê muito aí nos postos de combustíveis, existe uma enormidade de outras facilidades que você pode criar para o condutor de veículo, e assim tornar o seu posto mais atrativo, tornar o seu negócio mais atrativo para ele. Vamos imaginar aqui o caso também clássico dos hotéis. Você vende hospedagem ou você vende entretenimento, conforto e bem-estar? Percebe que é completamente diferente vender hospedagem e vender conforto e bem-estar? Se a sua equipe não está focada em conservar o conforto e o bem-estar do seu cliente lá no seu hotel, muito provavelmente você vai ter clientes insatisfeitos, porque a equipe não está alinhada com a definição do seu negócio. Se você define o seu negócio de hotéis apenas como o seu negócio, digamos que você tem uma pousada ou um hotel numa área urbana, se você define o seu negócio apenas como vender hospedagem, você não vai ter aí toda uma outra possibilidade de oferecer serviços acessórios que vão garantir uma excelente experiência para o seu cliente que está ali no seu hotel. O caso também clássico dos bares e restaurantes, você vende comida e bebida ou você vende lazer e descontração? Percebe que o cara que vai com a esposa, por exemplo, para um restaurante, ele não vai só em busca da comida, é diferente, por exemplo, do self-service. Os self-services, eles realmente têm ali uma outra ótica, que também nem sempre é a comida. A comida é importante, mas é só um aspecto. O cara que tem o self-service, ele tem que ter em mente que o cliente que vai para o self-service, ele quer rapidez, agilidade. Então, é outra coisa. O cliente compra benefício, ele não compra produto especificamente. Ele compra o benefício que está associado àquela compra que ele está fazendo. Vamos ver aqui o caso de supermercado. Adoro essa daqui. Olha só. Você vende mercadorias de uso e consumo doméstico ou você vende uma experiência de bem-estar durante as compras? É completamente diferente. Em um supermercado, muitas vezes a pessoa vai estar cansada depois de expediente. E aí ela tem a possibilidade de encontrar uma experiência boa de compra, satisfatória. Ela encontra um ambiente que causa a ela bem-estar, alegria. Olha, depois de um dia cansado, depois de um dia de trabalho, nada melhor do que fazer um supermercado no lugar onde você se sinta bem. Olha, depois de um dia.